O leão africano. Ele é o maior carnívoro da África, com mais de um metro de altura e chegando até 260 quilos. As longas pernas e espinha dorsal compacta do felino são adequadas para ataques curtos e poderosos. Mas o grande corpo se cansa logo. A maioria das caçadas solitárias falha. Assim, vários leões sobrevivem com alguma ajuda. Um bando está caçando. Um búfalo africano se afasta da manada. Duas leoas se separam em formação de ataque. O leão líder toma a posição central, rastejando sigilosamente até o herbívoro. Juntos, eles lançam um ataque coordenado. Garras afiadas agarram a presa e se retraem para evitar que se quebrem. O grande macho enterra os caninos até 7 centímetros de profundidade para a mordida fatal. Como não consegue quebrar o pescoço grosso do búfalo, ele estrangula a vítima apertando sua traqueia, cortando assim o suprimento de oxigênio para o cérebro. Há populações de leões espalhadas por toda a África, da África do Sul até a Somália, se estendendo a oeste até o Senegal. As populações mais fortes sobrevivem até no deserto mais rigoroso, onde a temperatura da areia ultrapassa os 38 graus Celsius. São caçadores oportunistas e, às vezes, caçam seres humanos sob as condições adequadas. Leões matam mais de 100 pessoas todos os anos. Mas os seres humanos mataram centenas e milhares de leões no último século. As planícies da África são o lar de outro grande felino que trabalha em grupos, mas que emprega uma técnica diferente. Uma velocidade impressionante. O guepardo. Ele é o mais rápido animal terrestre, chegando a velocidades de até 114 km por hora. Suas pernas longas e esguias e a espinha extensa e flexível permitem que ele derrote as presas mais ágeis da savana. O guepardo vagueia principalmente nas savanas africanas, da África do Sul até a Argélia. E no Irã, com uma população pequena. Ele caça cedo pela manhã e ao fim da tarde, aproveitando a luz favorável. O grande felino prefere pontos que ofereçam boa visão de cima. Ele varre os campos em busca de presas. As manchas escuras em forma de lágrimas sob os olhos reduzem o brilho. Uma jovem gazela de Thomson se afasta de seu bando. É o momento pelo qual o guepardo aguardava. Mas ele não pode persegui-la desta distância. Então ele se aproxima até ficar a 45 metros. A aceleração é a chave. O guepardo explode de 0 a 64 quilômetros por hora em 2 segundos. Narinas extra-grandes maximizam a entrada de ar, enquanto o perfil aerodinâmico reduz a força contrária que o ar exerce. A gazela usa a agilidade para fugir, enquanto a longa cauda do guepardo lhe dá equilíbrio em curvas fechadas. Mesmo assim, a maioria das caçadas falham. A cooperação aumenta as chances. Guepardos machos geralmente formam coalizões para caçar. Abertura 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 Legenda Adriana Zanotto Eles precisam comer rápido. Seu corpo pequeno não tem força para arrastar e esconder a refeição. E sua força não é comparável com a de felinos vizinhos, como leões e leopardos. Por isso, o guepardo geralmente perde a presa duramente conquistada para outro predador. Um predador forte e resistente. Os cientistas estão descobrindo novos segredos da anatomia deste caçador que lhes dão vantagens únicas. Sua voz dá calafrios na espinha. E suas mandíbulas poderosas trazem a morte às suas vítimas, incluindo leões. Ele é o mais comum dos grandes predadores da África. A hiena malhada. Ela vagueia pelas planícies africanas do Senegal à Somália e até a África do Sul. A hiena é famosa por se alimentar de carniça, mas também é exímia caçadora. Quase tudo o que vive a seu alcance é válido. Úfalos... ...guinus... ...pássaros, lagartos e até insetos. Ela possui as mandíbulas mais fortes entre os mamíferos. E uma vez cravadas, seus fluidos digestivos altamente ácidos garantem que nenhuma parte do corpo seja desperdiçada. Geralmente, a hiena consegue acabar com uma carcaça inteira em 24 horas. Olfato, audição e visão aguçados permitem que ela rastreie presas por quilômetros. Quando a perseguição começa, a hiena não desiste. Ela é capaz de manter velocidades de 60 quilômetros por hora por quase 3 quilômetros. Os cientistas só agora começam a entender a maior arma das hienas. Um cérebro complexo e desenvolvido. Hienas malhadas têm o córtex frontal altamente evoluído. Em seres humanos, esta área do cérebro lida com solução de problemas e interações sociais. E nas hienas pode ter uma função semelhante. Esses animais vivem em clãs de até 80 membros. As fêmeas são maiores e mais agressivas que os machos. Uma fêmea alfa lidera cada clã com hierarquia rígida. Qualquer membro que se esqueça de seu lugar corre o risco de perder uma orelha ou a cauda. Mas as hienas geralmente decidem as disputas pacificamente, usando melhor sua estrutura social para caçar. Elas também trabalham juntas para intimidarem inimigos e roubarem a caça de outros predadores. Enquanto desvendamos seus segredos, esta caçadora enigmática provoca calafrios no ar da noite. Estes três caçadores já impressionam por si só. Mas trabalhando em grupos, são quase invencíveis. É isso. Abreu. Abreu. APRU. Abreu.